Governador, os servidores públicos sempre reclamam da campanha flagrante, já dizem que querem 20% ano que vem. Como é que está essa questão já para ano que vem? Nós vamos definir, esse ano nós demos aí para os professores, a gente deu acima da média da inflação, que foi o PIS nacional, nós implantamos a média do Nordeste para a Polícia Militar, também para a Polícia Civil, para a FOSTA toda a área da segurança e demos um reajuste generalizado para todos e quem tinha até um salário mínimo, e também recebeu a correção da inflação. Essa semana eu vou sentar com o secretário da Fazenda e o secretário de Planejamento para a gente poder definir, anunciar qual vai ser as condições e a capacidade que o Estado terá para 2018. Mas eu espero que tenha uma notícia boa aí para os servidores do Estado. Já anunciou no começo de janeiro, então, reajuste isso, né? Ou a gente anuncia antes ou no início de janeiro. Vamos definir ainda essa semana, estou fazendo um balanço, como é que está a situação financeira do Estado, que, graças a Deus, vamos acabar bem esse ano, equilibrado, com capacidade de... Aliás, vamos bater recorde de investimento comparado com o ano passado, esse é o mais importante. E vamos aí fazer uma previsão para o ano 2018. Vem a inflação ou pode ser um pouco a mais? Vamos avaliar, vamos aguardar. Vamos lá.